Mais um vídeo aqui desse material especial para o nosso canal. O delegado Edilberto continua conversando com a gente agora, doutor. O senhor fala sobre o assunto da Intraíba. Lá em Intraíba, o delegado lá de Intraíba, o doutor Daniel, ele está em pé, e o senhor assumiu os trabalhos aí nessa questão lá de Intraíba, porque tivemos um mandado de prisão que foi cumprido. Prisão importante, por sinal. A pessoa que foi presa, esse mandado é de onde, doutor? Então, após a informação da expedição do mandado de prisão, da comarca de Mairim, no estado de São Paulo, tomamos essa informação e diligenciamos, tanto equipes aqui da Delegacia Regional da Arapiraca, como também da Gerência de Polícia Judiciária da Área 3, também da equipes policiais de São Sebastião e de Craíbas, conseguimos localizar, identificar e localizar essa pessoa foragida, o qual é suspeito de ter cometido um crime de homicídio, em uma ação conjunta com outro indivíduo, o qual já se encontrava preso, onde ceifaram a vida de uma pessoa lá naquele estado, de arma branca, com um facão, um homicídio cometido de forma cruel. E após a expedição desse mandado de prisão, conseguimos já cumprimento e aí tirar também de circulação esse homicídio. Ele foi preso lá em Craíbas, como é que se deu essa prisão dele? Ele foi localizado, no caso de algum parente, conhecido, como se deu essa prisão dele? Ele estava tentando levar uma vida normal, longe de qualquer suspeita, no sítio Pau Ferro, ali no povoado Pau Ferro, levando uma vida com tranquilidade, tentando passar uma conduta de uma pessoa boa ali nas proximidades, mas após um serviço de inteligência da Polícia Civil, foi impossível identificar o paradeiro do mesmo e no dia de ontem conseguimos lograr isso aí no cumprimento dessa prisão. O pessoal do SES-102 BIP, lá de Craíbas, né, que fez essa prisão e o delegado Edilberto, que a gente conversa aqui, o delegado Arminópolis, aqui de Apiraca, comandou as ações. Esse homem preso aí nessa questão de Craíbas, ele já foi recabeado, ele continuou por aqui na central ou qual a situação agora? Após as comunicações legais de praxe, né, nós informamos ao judiciário daquele Estado, ao expedidor do mandado, e aí ele fica à disposição da Justiça Paulista para possível recambiamento para aquele Estado para que possa cumprir essa pena até então provisória e possivelmente com a possível condenação. A gente tem observado algumas prisões, mandados, cumpridos, principalmente pessoas foragidas, né? Como a sociedade pode ajudar, de repente, a localizar pessoas que estão foragidas aqui pelo Estado e como a sociedade pode colaborar com a Polícia Civil aqui na nossa região para localização desses criminosos. Importante mencionar que o governo do Estado, em específico a Polícia Civil, né, vem dando atenção em especial a esses cumprimentos de mandado de prisão em aberto, que constam no Judiciário Alagoano, como também de outras unidades federativas, fazendo com isso que esses criminosos saiam de circulação, as pessoas com comandadas de prisão preventiva, já definitivo, provisório, enfim, fazendo essa limpeza na sociedade e é sempre muito importante, evitando crimes futuros. Em relação à ajuda que a população pode nos dar, é através do 81, né, tem um anonimato preservado e aí fornecendo informações para que possamos chegar a esses indivíduos e efetuarmos essa prisão e tirá-los de circulação. Muito bem. Obrigado, delegado, doutor Edbeck. E está aí o dado importante para a gente recorçar. Arapiraca, 29 dias, sem um homicídio registrado. Isso é muito bom, graças a Deus. Obrigado, delegado, pela atenção para o nosso canal, detalhes da atriz no YouTube, que Deus abençoe a todos. A gente que agradece o espaço e estamos à discussão. Obrigado, delegado,